Mais uma de sinalização viária. A placa de advertência A20A indica que logo à frente essa placa aqui. Bom, eu estou vendo esse carro descer. Ele está em uma descida. Decida é o mesmo que declive. Tá, gente? Declive e descida é a mesma coisa. Esse acentuado quer dizer forte ou íngreme. Então, eu vou colocar aqui. Forte. Uma descida forte. Ou uma descida íngreme. O DETRAN costuma colocar essas palavras difíceis lá. Íngreme. É a mesma coisa que acentuado ou forte. Então, declive acentuado é o mesmo que uma descida íngreme ou uma descida forte. Essa aqui é a resposta. Questão sobre sinalização. A placa A42B, e não precisa decorar o código da placa, porque a placa tem que cair na questão. Então, se não cair, chama o examinador e pede para anular a questão. Ela adverte sobre o que? Vamos analisar a placa e depois a gente vê as alternativas. Eu estou vendo aqui uma setinha subindo, outra descendo. Essa setinha subindo, outra descendo, ela representa fluxo em direções opostas, ou fluxo duplo. Vamos colocar aqui, duplo, duplo. Isso aqui, não sei nem como é que eu falo isso aqui. Estou tentando achar um nome similar para não falar o nome certo. Isso aqui é um canteiro central, tá, gente? Imagine que isso aqui continua para trás aqui. Então, isso tudo aqui é um canteiro central. É um obstáculo físico central. Então, a questão aqui é a seguinte. Até aqui, que é onde termina o canteiro central, o fluxo continua indo e vindo. Os fluxos opostos. Isso significa que é o seguinte, daqui para cima, daqui para cima, não tem obstáculo físico no meio da pista. O máximo que vai ter aqui é uma linha divisória. Então, a gente chama de mão. Mão dupla, porque vai e vem carro. Daqui para baixo, continua sendo dupla. Eu coloquei duplo, tá, gente? Mas é dupla. Só que aqui não vai ser mão dupla, aqui vai ser pista dupla daqui para baixo. E o que está acontecendo aqui, ó? Essa pista dupla, ela está terminando, ó. Porque acabou o canteiro central, daqui para frente é mão dupla. Então, qual vai ser a resposta? Fim da pista dupla. Pista dupla é quando vai e vem carro, os fluxos opostos, e tem um obstáculo físico no meio, separando. Esse obstáculo acabou. Então, quer dizer, acabou a pista dupla. Daqui para frente agora é mão dupla. Inclusive, já fica aí a dica, né? Para você que tem dificuldade em saber a diferença de mão dupla para pista dupla, aqui foi uma mini aula aí para você. Resposta B de bola. Mais uma aqui de sinalização viária. A placa A13A adverte o quê? Essa placa aqui, ó. Isso aqui parece um cruzamento. O pessoal fica bem confuso. Na hora de estudar, eles têm dificuldade em lembrar do nome dessa placa. Existe ela invertida, né? Porque aqui nós temos a via principal subindo ou descendo, né? E do lado aqui uma outra via que parece via lateral. Se fosse assim, seria via lateral. Se fosse assim, seria entroncamento. Mas como é assim, aí chama-se confluência. Esse aqui é o nome, ó. Confluência. E nesse caso a confluência aqui é do lado esquerdo ou do lado direito? Do lado esquerdo, né? Esquerda é do lado de cá, a direita é do lado de lá. Do lado de lá não tem nada. Só do lado esquerdo. Então confluência à esquerda. O entroncamento, já falei com vocês, né? Entroncamento é essa aqui, ó. Essa aqui é entroncamento. Tipo um tronco mesmo de uma árvore. Tem uma árvore aqui que é o tronco dela. E os galhos aqui, ó. Ok? Resposta D aí. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras pra você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Questão sobre processo de habilitação. A idade mínima exigida ao condutor de escolares é... Olha, esses condutores de veículos de transporte especializado, que vai entrar aí. Movimentação de produtos perigosos, cargas indivisíveis. Também o transporte escolar. Também o transporte coletivo de passageiros, que é o motorista de ônibus. Também o transporte de emergência, que é o motorista de ambulância, do COBOM, da polícia. Esses condutores, esses condutores precisam ter curso específico para o que eles estão conduzindo. É um curso de 50 horas-aulas. Idade mínima de 21 anos. E a depender do que eles estiverem conduzindo, a respectiva categoria de habilitação. Então é muito importante você saber essas coisas. Então todos eles aqui vão precisar de ter pelo menos 21 anos de idade. Pelo menos, se tiver 21 já vale, acima disso melhor ainda. Resposta A para você. Questão sobre meio ambiente. Considerando a conservação do meio ambiente, é uma vantagem de se utilizar o etanol, que é o álcool, como combustível. Essa questão tem uma pegadinha. Porque se a gente lê, presta atenção só daqui para frente, é uma vantagem de se utilizar o etanol como combustível. Aí na letra A está escrito, é mais barato que a gasolina e o diesel. Realmente, o etanol é mais barato que a gasolina e o diesel. Então a pessoa acaba marcando o ar. Só que tem que prestar atenção nisso aqui. Considerando a conservação do meio ambiente. No que vai ajudar o meio ambiente a você pagar o etanol mais barato ou mais caro que a gasolina? Não vai ajudar o meio ambiente em nada. Então isso é uma economia para o seu bolso, mas para o meio ambiente não. Então considerando a conservação do meio ambiente. Então isso aqui é uma vantagem de pagar mais barato? É, mas para o meio ambiente não é vantagem nenhuma. Então está fora. É mais eficaz nas partidas a frio. Quem tem carro, principalmente os carros mais antigos, os mais novos até tem aquele reservatório de gasolina, que é para fazer partida a frio. É no inverno, o motor fica difícil para pegar, então aquele tanquezinho com gasolina, ele acaba jogando a gasolina ali, o carro pega a gasolina e depois ele passa a funcionar no álcool. Porque o álcool é terrível para partida a frio. E aqui está dizendo que ele é mais eficaz. Não é não, ele é menos eficaz. O álcool é menos eficaz. Então está errado. E também não ajuda em nada na questão do meio ambiente. Na letra C diz que ele é menos poluente que a gasolina e o diesel. É verdade, tá? Dos três aqui, o que mais polui é o diesel, quem está no meio aqui é a gasolina, e o que menos polui é o etanol. Essa é a resposta. E aqui a gente está falando de poluição. Então tem relação com a conservação do meio ambiente. E a última aqui não é porque, deixa eu ver, diminui a corrosão interna do motor. Pelo contrário. O etanol, eu não sei dizer tecnicamente, com base em estudos técnicos, mas pelo menos o conhecimento que a gente já tem aí de mecânica básica de veículo, que a gente vê, é que o etanol tem uma capacidade de corrosão maior do que a gasolina. Então diminui a corrosão, não aumenta, tá? O que também não teria nenhuma relação aqui com a conservação do meio ambiente. Então letra C mesmo, a resposta aí. Questão sobre infrações e penalidades. Ao condutor que exerce atividade remunerada à direção de veículo, esse exerce atividade remunerada, perceba que eu grifei as três iniciais, significa EAR. Aqui veio especificadinho para você. Mas pode ser que na sua prova caia só a sigla. EAR, exerce atividade remunerada. Esse é o condutor profissional. O cara que faz a entrega do lanche aí na sua casa. Ele tem carteira de moto, obviamente. Ele fez um curso para o transporte de produtos, mercadorias. Ele é o motofrete que a gente chama, a legislação chama. Ele é um EAR. Ele faz aquilo de forma remunerada. Ele precisa ter essa observação aqui na habilitação dele. Se você pegar a habilitação do motoboy e olhar no verso dela, tem que ter isso aqui. Se não tiver, ele está irregular. Ele pode ser multado. A mesma regra vale para o mototaxista, vale para o motorista do táxi ou automóvel, vale para o motorista do veículo por aplicativo, vale para o motorista do caminhão, do ônibus, da carreta. São pessoas que ganham a vida dirigindo um veículo, fazendo transporte de pessoas ou bens. Então esse condutor, que exerce atividade remunerada, a suspensão do direito de dirigir por pontuação se dará quando ele atingir quantos pontos? Aí entra aquela questão. A suspensão do direito de dirigir pode acontecer com 20 pontos, com 30 ou com 40. Depende da quantidade de infrações gravíssimas. Se não tiver infração gravíssima nenhuma, vai ser 40. Se tiver uma infração gravíssima, vai ser com 30. Se tiver duas ou mais infrações gravíssimas, suspende com 20. Só que esse camarada aqui, que é o profissional, ele não entra nessa tabelinha. O EAR, o motorista EAR, só suspende a habilitação dele por ponto nos 40 pontos. EAR, só aqui. Por quê? Porque o Detran não quer suspender o direito de dirigir de uma pessoa que usa o veículo para ganhar o seu salário, para sustentar a sua casa. Sem contar que ele, sendo um profissional do trânsito, ele fica mais tempo exposto ao trânsito e, obviamente, ele vai ter uma condição, diríamos, uma exposição maior para que seja multado em infrações que ele venha a cometer. Ah, mas é um profissional, deveria dar o exemplo. Tudo bem, já entra em outro mérito. Mas o fato é que ele fica mais tempo dirigindo, então a chance dele dar uma multa é maior do que a minha, que não fica o dia inteiro dirigindo o veículo. Por isso, o Detran não quer suspender a carteira dele com 20 nem com 30, independentemente da quantidade de infrações gravíssimas. Só vai suspender a carteira do EAR, o motorista profissional, quando ele atingir 40 pontos. É se a resposta, anota isso aí, hein. Essa questão é cabeluda, traz um monte de informações aqui e é importante que você entenda todas elas e não simplesmente a resposta aqui. Mais um de primeiros socorros. Caso seja necessário o transporte de uma vítima de sinistro de trânsito, lembrando que sinistro substituiu no Código de Trânsito Brasileiro o termo acidente. Então, quando você lê sinistro, você vai entender acidente. Beleza? Então, caso seja necessário o transporte de uma vítima de sinistro de trânsito, é incorreto transportá-la imobilizada. Incorreto transportá-la imobilizada? Não. O incorreto é você transportá-la de qualquer maneira. Transportá-la de qualquer maneira. Tem que imobilizar a vítima sim para poder fazer o transporte. Beleza? Como que eu vou fazer isso? Depende do problema que ela teve. Se for uma fratura no braço, tem que imobilizar o braço. Puder colocá-la em uma tábua, colchonar na nuca, nas dobras do joelho, da cintura e prendê-la naquela tábua, é imobilizada. Então, não é incorreto isso aqui, não. Mantê-la com as vias aéreas desobstruídas também não é incorreto. Isso é correto. Eu estou procurando a incorreta, gente. Não esquece, não. Mantê-la acordada a qualquer custo. Olha, manter a vítima acordada é uma boa ideia porque ela fica consciente. Mas esse qualquer custo, qualquer, é uma casca de banana. E onde tem casca de banana é 90% de chance daquela alternativa ser errada, incorreta. Eu estou procurando incorreta? Certamente. Essa aqui é a resposta, né? Tem que mantê-la acordada? Sim, é bom. Mas a qualquer custo? Não, né, gente? Mantê-la em jejum, ou seja, não dá nada para ela comer nem beber? Isso é correto. Eu estou procurando a incorreta. Então, o que está fora? A resposta realmente é a letra C de casa. Questão sobre direção defensiva. Com a pista molhada, a distância de segmento deve ser de pelo menos... Gente, distância para seguir outro veículo não é medida em metros, ela é medida em tempo. Quem já passou por essa matéria na autoescola, quem já estuda com a gente já passou por isso, sabe que a distância de segmento é essa aqui, dois segundos. Como é que funciona isso, professor? Tem lá uma árvore. Imagina que você está em uma rodovia. Pode ser uma árvore, pode ser um quebra-mola. Vamos desenhar um quebra-mola aqui. Pode ser uma placa, um poste, qualquer coisa física que sirva de referência. Aí aqui na sua frente tem um carrinho, tá? E está indo para lá, nessa direção. E você está vindo aqui atrás, no seu carrinho também. Desenhe bem pra caramba, hein? Puxa vida. Que isso? Para lá. Essa distância daqui, ó... Daqui. Deixa eu ver se tem jeito de mudar a cor da minha caneta aqui para ficar um negócio. Vou pegar aqui no verde aqui. Essa distância daqui até aqui tem que ter dois segundos. E como é que eu faço isso? É só você esperar esse carro passar pela referência que você vai usar lá para medir. Na hora que esse carro passar pelo quebra-mola, você vai contar assim, 51, 52. No 53 você vai passar. Mas peraí, por que 51, 52? No 53 que eu vou passar aí não seriam três segundos? Não. É porque se você contar dois segundos, como é que conta dois segundos no cronômetro? Ele já começa no 1? Não, ele começa no 0. Então do 0 até o 1 já tem um tempo. Só que você não começa a contar do 0. Você começa do 1 já. 1, 2. Você contou dois segundos? Não, você contou um só. Você já começou no 1. Você tem que começar no 0. Tem que ser 0, 1, 2. O que você fez? 0, 1, 2. Só que você não vai contar 0, 1, 2. Aqui tem dois segundos, tá gente? É um segundo do 0 até o 1, mais um segundo do 1 até o 2. Ok? Você não vai contar 0, 1, 2? Porque você conta muito rápido e acaba não dando tempo. Aí o pessoal recomenda, né, os anciãs, anciões, anciões, lá da direção defensiva. Fala assim, conta assim, já que você não começa no 0, conta assim, 51, você começou. 52, 53. Deu a mesma coisa, 1 segundo daqui até aqui, mais 1 segundo daqui até aqui, 2 segundos. Confere? Por isso, 51. E por que 51? 51, que demora mais tempo do que você contar. 0, 1, 2. 51, 52, 53. Aí dá o tempo. Tem gente que ainda conta o 51, 52, 53 rápido. Aí a sugestão foi assim, 10.051, 10.052, 10.053. Aí ficaria legal, né? Sacou? Porque tá dando tempo. O tempo que você demora pra falar é o tempo correndo ali do cronômetro. Mas entenderam, né? Então, 2 segundos é aqui, ó. 1, 2. Mas só que você tem que contar o 0. 0, 1, 2. Aí você vai passar também pelo obstáculo. O veículo da frente passou, você começa a contar de 51, 52. No 53 é que você vai passar pelo obstáculo. Se você passar por esse obstáculo antes do 53, significa que você não tá mantendo os 2 segundos. Se você passar depois, significa que você tá mantendo os 2 segundos. Simples assim. Isso não depende da sua velocidade. Você vai reparar que se você estiver devagar, a distância em metros vai ser menor nesses 2 segundos. Mas se você estiver correndo, a distância em metros vai ser maior. Claro que não tem como você calcular em metros, tá, gente? Eu sei que às vezes parece confuso isso. Então, não tente entender os detalhes do negócio. Só entenda que é em tempo. O tempo é 2 segundos e a gente conta 0, 1, 2 e não 1, 2 direto. Lembrando que na prova pode cair 51, 52, 53, que dá na mesma. Já expliquei pra vocês como é que funciona. Só que aqui... Ah, professor, então a resposta é letra A? Não. Aqui tem um problema. Com a pista molhada. Tem uma condição adversa aqui. Quando existe uma condição adversa... Deixa eu ver se essa é a cor. Quando existe uma condição adversa, a pista molhada, está à noite, está chovendo, ou então você está num veículo grande, pesado... A recomendação da direção defensiva é que você dobre essa distância. Então, se era 2 segundos, vezes 2, vai virar 4 segundos. Ah, cadê a resposta? Está aqui, ó. Letra D, 4 segundos. E aqui diz, pelo menos 4 segundos. Pode ser mais, não pode ser menos. Ok? Uma aula aí de distância de segmento, hein? Distância de segmento, aquela que você segue alguém. Questão sobre normas de circulação. Como as vias urbanas são classificadas? Urbanas, classificadas. Na prova, o DETRAN pode pedir divididas, divididas, ou pode pedir classificadas. Quando ele falar dividida, é dividida mesmo. Você vai pegar, vai dividir no meio, assim. Aí, de um lado, você tem as vias urbanas. Do outro lado, você tem as vias rurais. Isso é divisão. Só que aqui, ela não está falando divisão, está falando classificação. E já pediu a classificação das urbanas. Aí, você lembra daquele macetinho que eu ensino no curso, ó. Elas são divididas assim, rurais, urbanas. As rurais é o ré. Todo mundo conhece a macharré do carro, não conhece? Ré de rodovia, estrada. Opa, já tinha feito o E aqui. Estrada. E nas urbanas? É o tem alguém chupando laranja. Trânsito rápido, arterial, coletora e local. Professor, e se eu não lembrar que o T é trânsito rápido, o A é arterial, o C é coletor e o L é local? Ainda assim, dá para você responder. Só para você lembrar do macete, tem alguém chupando laranja, ó. Vamos pegar só o T, A, C, L. Você sabe que essas são as iniciais. Não precisa nem... Esquece. Vamos supor que você não sabe que esse T de trânsito rápido, o A é arterial, ok? Esquece. Você lembrou só do T é alguém chupando laranja. Vamos ver? Aqui é tem alguém chupando laranja? Não. Tem alguém chupando laranja? Olha aqui, ó. Pronto, a alternativa te deu, ó. Essa é a resposta. Aqui é tem alguém chupando laranja? Não. Aqui é tem alguém chupando laranja? Não, ó. Viram? Então só o macete já responde, gente. É fácil demais, né? Questão sobre processo de habilitação. O candidato para se habilitar na categoria A realizará exame prático de direção em veículos. Categoria A é para moto ou motoneta. Você não sabe a diferença. No nosso curso eu mostro direitinho. Não perde, não. E moto e motoneta tem duas rodas, né? E aqui nós estamos falando de veículos de três rodas. E aí vem a dúvida do aluno. Será que eu posso fazer exame no veículo de três rodas? Aí ele pensa assim, com a categoria A eu posso dirigir um veículo de três rodas? Pode. Pode dirigir veículos de duas ou três rodas com a categoria A. Mas para exame tem que ser no veículo de duas rodas. Guarde isso que é para você não confundir isso na hora da prova, hein? Vou repetir. A categoria A te permite conduzir um veículo de duas ou três rodas. Ou seja, triciclo pode com a categoria A. Mas para exame o de três rodas não serve. Perceba que aqui o DETAN está querendo saber no dia do exame. Realizará exame. Viu aqui? Três rodas não serve. Já eliminei. Aqui também fala três rodas. Já eliminei. Fiquei então com B ou D. De duas rodas, ok. De duas rodas, ok. Com cilindrada de 100 centímetros cúbicos. Ou com cilindrada acima de 120. E aí é saber mesmo, né? Não tem macete não. Para fazer exame na categoria A tem que ser o veículo de duas rodas que tenha mais de 120 cilindradas. Essa aqui é a resposta.